Depois de ter perdido o derby para o seu maior rival, o Everton, no meio da semana, o Liverpool praticamente foi tirado da briga pelo título da Premier League. Porém, esse confronto contra o Asher vai definir se de fato o Liverpool está fora ou se ele ainda tem algum resquício de esperança. Nesse momento, o City já está goleando, o Brighton está indo a 76 pontos. Está ficando um ponto atrás do Arsenal com um jogo a menos. O Liverpool perdeu para o Everton e não conseguiu somar nenhum ponto. Então, já é mais uma rodada onde o Liverpool se complica. Porém, se ele não conseguir vencer o Asher, o time do Klopp praticamente vai estar excluído dessa briga final. A situação já é muito complexa, mas caso não vença o Asher, terá realmente a retirada do Liverpool dessa briga pelo título e o Klopp não vai ter mais nenhuma oportunidade para tentar levantar um troféu, além da Copa da Liga Inglesa que ele já venceu nessa temporada. Além disso, temos o confronto do Leipzig com o Borussia Dortmund. O Dortmund de olho já no confronto contra o PSG na semifinal da Champions, mas tentando fazer uma balança entre o foco, porque é um confronto direto em relação a essa quarta vaga na Liga dos Campeões. Nesse momento, devido ao empate do Borussia Dortmund contra o Leverkusen e a vitória do Leipzig, o Leipzig está na frente. Mas, se o Dortmund conseguir complicar a vida do Leipzig, ele consegue ainda brigar por essa quarta vaga na Champions. Afinal de contas, o Dortmund não pode só pensar na Champions atual. Ele também tem que pensar na próxima, porque ele pode não conseguir vaga para a próxima competição, caso não vença a mesma. Além disso, temos outros vários jogos extras e complementares muito interessantes nesse sábado. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho por aqui. Fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum planejamento, que acontece todos os dias, e nenhum outro vídeo complementar e educativo que eu estou sempre fazendo aqui sobre trade e apostas. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 27 de abril. Começamos o nosso planejamento. Oito e meia da manhã, no sábado, o Liverpool enfrenta o West Ham fora de casa. Acabou de vir de uma derrota no derby contra o Everton, também fora de casa. E tem mais essa pedreira. O que acalenta um pouco o coração do torcedor do Liverpool e também deixa o apostador e o trader um pouco mais curioso é que a fase do West Ham é horrorosa, né? Então a situação talvez possa melhorar um pouquinho. O West Ham venceu duas das últimas dez partidas que disputou. Uma vitória contra o Freiburg na Europa League, né? Antes de ser eliminado pelo Leverkusen, outro alemão, né? O alemão deu um troco aqui no time inglês. E também uma vitória contra o Wolverhampton fora de casa. Tirando isso, o West Ham não briga lá embaixo, na parte de baixo da tabela, mas com esse problema de não somar tantos pontos, o West Ham acabou descendo na classificação e está ficando longe da Conference League, né? Uma competição, uma vaga que ele poderia brigar. O United, nesse momento, com a vitória contra o Sheffield, ocupa ali a sexta colocação e tem um jogo a menos do que o West Ham. Então ainda dá para o West Ham tentar buscar essa vaga no final, mas vai ser muito complicado, principalmente por conta dos últimos jogos, né? O West Ham tem o Chelsea fora de casa, o City fora de casa e a equipe do Liverpool em casa. Então, assim, para não cravar que é impossível, beira ali o impossível, essa classificação do West Ham na Conference League. O Liverpool, a gente já sabe dos problemas, né? O Liverpool vem embalado morro abaixo, como diz um primo meu. Está numa velocidade muito alta, infelizmente a direção é para baixo, não é para cima. O Liverpool, além de perder o derby, já tinha sido eliminado pela Atalanta, né? Um jogo em Bergamo, onde não jogou nada. Um jogo em Anfield também, onde não jogou muito. A Atalanta foi muito efetiva. Tinha perdido para o Crystal Palace dentro de casa. Venceu o Fula, mas não convenceu. Então é um final de trabalho do Klopp melancólico, né? O Klopp perdeu pela primeira vez lá no estádio do Everton, para o Everton. Então vai se tornando melancólico a despedida do Klopp. E olha que tinha tudo para ser uma despedida com quatro títulos, né? A gente falava quantos títulos o Klopp vai conquistar. Nessa despedida conquistou a Copa da Liga Inglesa e ficou por ali. E se não vencer o West Ham, vai ser assim. Vai ficar por ali mesmo. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro aqui do canal. É só você clicar em Seja Membro ou na descrição do vídeo. Também tem um link ali para Seja Membro. No vídeo explicativo você vai ver tudo o que tem direito aqui ao membro do canal. E um dos benefícios é o PDF de apoio com mais de 130 competições para facilitar o nosso planejamento, né? Afinal de contas, planejar uma partida não é fácil. E a gente consegue agilizar um pouco mais esse processo através do PDF de apoio, né? Isso aqui eu utilizo para mim há muitos e muitos e muitos anos. Agora eu compartilho com vocês e tenho melhorado a cada ano o PDF para que ele se torne algo muito rápido. Afinal de contas, tempo é algo que a gente não tem, né? Então se a informação puder pipocar na nossa frente aqui é melhor ainda. Beleza? Olha só, primeira coisa. O West Ham não vence em casa com frequência. A última vitória foi aqui e faz um tempinho. Então não é uma equipe que vem num bom momento. O Liverpool, apesar de ter aqui seis vitórias, cinco vitórias, nos últimos jogos fora de casa, essa última derrota foi dolorosa, né? E causa uma pressão muito grande no Liverpool porque além de ter sido uma derrota para o seu maior rival, o Everton praticamente eliminou uma chance de rebaixamento com essa vitória e ainda praticamente tirou o seu rival da briga pelo título. O Liverpool não tem uma iniciativa fora de casa tão grande. Isso aqui é uma crítica que a gente vem fazendo ao time do Liverpool há muito tempo. Não é só ele, tá? Alguns outros times tops da Premier League aqui não conseguiram desempenhar tão bem fora de casa. O City, por exemplo, apesar de ter vencido hoje o Brighton por goleada, o City durante várias situações não saiu na frente do placar. O time do West Ham então é mais efetivo nessa iniciativa, sai mais na frente. Falha pouco em marcar, assim como o Liverpool, mas tem tomado bastante gol, assim como o Liverpool também, né? O Liverpool marca um pouco mais de gol e sofre um pouco menos do que o West Ham, mas são dois ataques e duas defesas muito parecidas. O time do West Ham não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol, mais ou menos a mesma quantidade do que o Liverpool. Isso aqui indica um cenário de contra-ataque eminente. E para quem não se lembra, o estilo de jogo do West Ham não é um estilo de jogo propositivo. Então, muito provavelmente, a gente vai ver o Liverpool com a posse de bola, com marcação alta, mas isso não quer dizer, isso definitivamente não quer dizer que o Liverpool será superior, porque o West Ham sabe jogar dessa maneira reativa. Ele tem um bom aproveitamento, o mesmo aproveitamento que tem o Liverpool lá rondando a área do adversário, tem o West Ham nos contra-ataques. Então, muito cuidado com os contra-ataques por aqui. O primeiro tempo do Liverpool não é bom, não tem mais vitórias do que o West Ham, tem o mesmo número de derrotas, menos gols marcados e um pouquinho menos de gols sofridos. Então, não é um primeiro tempo de almanac, não é um primeiro tempo que cause aqui uma confiança no time do Liverpool. No segundo tempo, o Liverpool melhora muito ofensivamente, marca mais que o dobro de gols do que a primeira parte, o número de gols sofridos praticamente segue o mesmo, aumenta o número de vitórias, aumenta a derrota, mas fica menor do que a do West Ham, e o West Ham não cresce na parte ofensiva e acaba tomando um gol a mais. Então, no frigir dos ovos aqui, é um Liverpool mais agressivo, mas não dá para falar que é um Liverpool mais organizado, não é. É um Liverpool que ainda continua tomando bastante gol. Nas características de gols, o time do West Ham sempre teve como fundamento contra-ataque e bola aérea, então não vai ser diferente nesse jogo. Inclusive, a bola aérea puniu o Liverpool nesse jogo contra a equipe do Everton, então é muito bom tomar cuidado com as jogadas aéreas do West Ham. O West Ham também sofre nesse fundamento, então o Liverpool pode aproveitar. Num jogo teoricamente duro, complicado como esse, pode ser a bola aérea que decida aqui essa partida. O West Ham também sofre muito de fora da área, então se o Liverpool investir nessas finalizações de fora, pode ser um cenário interessante. O West Ham não tem um cenário de over 2,5 tão presente, menos de 50%, já o Liverpool quase 60% de over 2,5. O West Ham marca a maioria dos seus gols no começo do jogo e no meio do segundo tempo, e sofre com mais frequência também no início do jogo e no final do primeiro tempo. O Liverpool marca com mais frequência no final do jogo, isso é comum de acontecer com o Liverpool, é um cenário realmente... O Liverpool consegue ser muito agressivo nos últimos minutos de partida, e, curiosamente, isso também acaba sendo cobrado defensivamente, também uma equipe que sofre muito no final dos jogos, e aqui no meio do primeiro tempo. Número de cartões das duas equipes é elevado, uma média aqui de mais do que dois cartões por jogo, então, para você que trabalha mercado de cartões, eu não entendo muito, mas pode ser uma média interessante trabalhar com o cenário aqui de quatro cartões amarelos. No time do West Ham, o principal jogador é o Bowen, o maior goleador e um dos maiores assistentes. O Adprose também tem seis gols e sete assistências. E o Lucas Paquetá, sempre que está presente, também é muito importante aqui para a equipe, assim como o Antônio. Do lado do Liverpool, a gente já conhece, apesar de estar em péssima fase, vamos dizer assim, o Salah não está tendo um aproveitamento tão bom. Tem a maioria dos gols marcados da equipe, com nove assistências, e o Darwin Nunes tem onze gols e oito assistências, seguido pelo Jota, pelo Gakpo, pelo Lugias, porém, talvez seja uma partida de Van Dijk, pelo alto, pode ser. Tomara que seja hoje, que o Liverpool consiga virar essa chavinha, e que principalmente o Mohamed Salah comece a voltar, como depende do Salah, essa equipe do Liverpool. Se o Salah não tiver com um aproveitamento tão bom, vai ser muito complexo aqui para a equipe do Klopp. Se você é um trader, atenção, atenção. Por quê? Porque é um estilo de jogo muito ruim para o Liverpool. É um estilo de jogo que o Liverpool vai ter o que gosta, que é a posse, vai fazer marcação e pressão como gosta, porque o Asher permite, mas o time do Asher, quando sair em velocidade, vai ser perigoso. Então o Liverpool vai ter que fazer o dobro de esforço, porque a marcação e pressão do Liverpool não vem sendo boa, para poder conter esses contra-ataques. Se não conter, a situação vai ficar crítica. Então para você que é um trader assim como eu, redobra a tua leitura de jogo, a tua atenção na leitura de jogo. Não abre posição apenas pela posse, não abre posição apenas pelas linhas altas. Espera para ter certeza de que o Liverpool está num bom dia de marcação, senão você está num risco eminente de tomar um gol contra a posição. Se você é um panter por aqui e quer trabalhar a favor do favorito, de novo, a gente tem várias características que desencorajam você a vir buscar qualquer preço. Tem gente que não interessa, a qualquer preço eu quero entrar. Fica a seu critério. Eu estou te apresentando aqui um West Ham perigoso no contra-ataque, um West Ham que sabe jogar sob pressão para contra-atacar. É claro que o West Ham não vive boa fase, é verdade, é verdade. Mas eu prefiro ver as qualidades de West Ham e o problema também do Liverpool defensivo, que não é um Liverpool fora de casa tão bom assim, para tomar um pouco de cuidado e se for para buscar essa posição a favor do Liverpool, que seja com uma cotação mais elevada. Pelo menos é o que eu acredito. Eu vejo um bom cenário aqui para a gente ficar de olho em ambas marcas, uma cotação um pouquinho mais alta. O Liverpool vem sofrendo com muita frequência fora de casa. Sofreu para o Everton, para o Fulham, para o United e de novo para o United na FA Cup. Só não sofreu aqui para a Atalanta, mas a Atalanta já estava praticamente classificada naquele jogo. A Atalanta até chegou a marcar, mas o gol foi anulado. E o West Ham vem sofrendo com muita frequência em casa. Sofreu do Leverkusen, do Fulham, do Tottenham, do Aston Villa e do Burley. Só não sofreu do Freiburg. Então, me parece um jogo interessante para uma base marca. Em relação ao mercado de gols, eu olharia primeiro para o Over 1,5. Eu nem vou clicar aqui no mercado. Vou clicar para vocês verem como a cotação está ruim. Isso aqui não é a cotação para trabalhar o Over 1,5. Pelo amor de Deus. Eu olho para o cenário do jogo e a gente pode ter aqui um cenário de Over 1,5. Mas não olharia, não entraria com essa cotação. Esperaria uma cotação bem mais elevada. E se fosse para trabalhar um Over 2,5? Qual o cenário interessante? Bom, o Liverpool está pressionado. Então, qualquer coisa que faça o Liverpool sair da sua zona de conforto vai deixar esse jogo mais aberto. Então, podemos ter aqui uma situação de 2x0 para o West Ham. Poderia fazer o Liverpool se expor com mais frequência. Assim como aconteceu contra o Everton. O Everton poderia ter marcado outro gol. Perdeu algumas oportunidades. O Liverpool também botou bola na trave. Uma situação de 2x0 para o Liverpool. Porque aí o West Ham também não está numa draga danada. Está vendo ali a vaga na conference ficar cada vez mais longe. Poderia também se expor com mais frequência. Eu acho que desses dois cenários, tá? O cenário de 2x0 para um ou 2x0 para outro me faria buscar um Over Limite no final. Principalmente nos últimos minutos mais desacréscimos. 1x0 para um lado ou para o outro eu teria um pouco de receio, tá? Por mais que as duas defesas deixem a desejar 1x0 ou 1x1 seria um cenário um pouco mais chato para buscar mais um gol, pelo menos. No que eu gosto de trabalhar em relação a espaços. Na conclusão, para mim é um favorito pressionado que está praticamente fora da disputa. Precisa vencer, vai para cima com tudo. Só que vai enfrentar uma equipe que sabe contra-atacar. Então é um favorito que pode se complicar por aqui. Valendo uma vaga na Liga dos Campeões na temporada que vem. Leipzig e Dortmund se enfrentam às 10h30 da manhã aqui na Bundesliga. O Leipzig é favorito, mas não só porque pode sim complicar a vida do Dortmund mas também porque o Dortmund está de olho no PSG. E essa informação do cenário da semifinal da Liga dos Campeões tem sim que influenciar um pouco a nossa análise por aqui. Se o Leipzig vence esse jogo, ele vai abrir 5 pontos faltando 3 rodadas para acabar a Bundesliga e praticamente coloca um pé na próxima Liga dos Campeões. O Dortmund está presente ainda nessa edição porém não pode pensar a curto prazo porque caso ele não vença a competição, se ele não for campeão ele não vai ter uma vaga assegurada e obviamente essa vaga viria por meio da Bundesliga. E em caso de derrota vai ficar muito difícil então o Dortmund vai ter que manejar um pouco esse foco para poder pensar também a longo prazo na Liga dos Campeões e não só a curto prazo. O Leipzig vem de 8 jogos de invencibilidade são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias e 2 empates. A última derrota do Leipzig foi para o Bayern de Munique por 2x1 aquele gol no finalzinho finalzinho, se não me engano foi do Harry Kane foi nos acréscimos, o jogo já se encaminhava para o empate mas o Harry Kane fez um gol no final o Borussia Dortmund vem de um empate contra o Leverkusen o já campeão Leverkusen em casa e uma vitória e uma classificação contra o Atlético de Madrid está nas nuvens o Borussia Dortmund né porém o Borussia Dortmund tem esse, entre aspas, problema no dia 1º, que se eu não me engano aqui vai ser numa quarta-feira o Borussia Dortmund enfrenta o PSG tem uma distância considerável ainda desse jogo dá para descansar mas o Dortmund não quer ter nenhum lesionado para esse confronto contra o PSG então talvez o Dortmund tenha que fazer aqui uma organização no elenco não sei se vão todos os jogadores titulares para o jogo utilizando o PDF de apoio a gente consegue perceber que o Dortmund foi um bom visitante nessa temporada tem muita iniciativa falha pouco em marcar tomou relativamente, comparado com as outras temporadas até menos gols a campanha fora de casa é muito sólida foram 6 vitórias e 2 empates nos últimos 8 jogos a campanha do Leipzig em casa também é muito boa também é um time de muita iniciativa também falha pouquíssimo em marcar e até ficou mais de 50% do jogo sem sofrer gol então tem um ataque mais efetivo do que o Dortmund e tem uma defesa também mais sólida apesar de ser duas equipes com duas defesas, como eu falei, elogiáveis o Dortmund precisa de menos finalizações no álbum para marcar um gol do que o Leipzig, porém o Leipzig cria mais chances claras de gol dentro de casa nos 90 minutos o Leipzig no primeiro tempo tem 2 gols a mais e alguns gols a menos tem o mesmo número de vitórias e praticamente o mesmo número de derrotas não dá para cravar uma superioridade nesse primeiro tempo me parece algo parelho no segundo tempo o número de vitórias continua igual o número de gols marcados e sofridos muito parecido então, de novo, ainda é um jogo parelho por aqui das duas equipes, o Leipzig utiliza muito mais os gols de cabeça, jogadas aéreas e também é o Leipzig que tem tomado mais gols nesse fundamento em relação às finalizações de fora da área também é o Leipzig que está na frente em relação aos gols marcados nessa característica em 60% dos jogos do Leipzig nós tivemos o 2,5 e em 53% dos jogos do Dortmund houve 2,5 gols o Leipzig é mais agressivo nos primeiros minutos de jogo marcou quase 30% dos seus gols nos primeiros 15 minutos e o time sofre com mais frequência no final do primeiro tempo o time do Dortmund marca com mais frequência no final do jogo mas também acelera um pouco no final do primeiro tempo e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no meio do segundo o Dortmund fora de casa não é uma equipe que fica rondando a área adversária em busca de escanteios o Leipzig já tem essa característica principalmente quando está atrás do placar então, se você está buscando alguma coisa de escanteio a favor do Dortmund talvez o Dortmund atrás do placar seria mais interessante a média de cartões do Leipzig é baixa já do Dortmund ultrapassa de 2 cartões por jogo os principais jogadores do Leipzig eu elogio muito o Openda apesar dele perder alguns gols é um jogador muito forte com um número de gols absurdo o Chaves Simons também com bastante assistência o principal assistente da equipe e o Benjamin Sisko para mim um excelente atacante que veio do Salzburg também é um bom jogador por aqui do lado do Dortmund vamos ver quem vai jogar se é o Mahlen se é o Ful Krug se vão ser os dois o Julian Brand ali no meio é um excelente jogador principalmente para assistências e finalizações de fora da área infelizmente o Marco Reus está tendo cada vez menos minutos eu não sei se é alguma coisa relacionada a contrato o Dortmund não quer renovar mas tem mantido o Reus no banco e é uma pena né porque é um ídolo do clube e é um ídolo que escolheu ficar no clube quando várias propostas chegaram ele escolheu ficar muitos saíram ele escolheu ficar mas o Dortmund está mantendo o Marco Reus no banco e não dá para entender muito bem o motivo é um jogador de muita qualidade infelizmente machuca bastante mas é um jogador de muita qualidade eu gosto muito de falar do Mahlen o Mahlen é um jogador muito importante para essa equipe o Dortmund se estiver bem em campo pode complicar a vida aqui do time do Leipzig olhando para cotações por mais que o Dortmund tenha hoje um foco na Liga dos Campeões atual me parece um primeiro tempo e um segundo tempo muito próximo me parece uma defesa muito próxima um ataque muito próximo para a gente ter uma diferença tão grande assim nas cotações então olhando assim de relance me parece um jogo onde o Leipzig está exageradamente sendo colocado como favorito num confronto aonde as equipes se equiparam então por si só já me parece uma cotação muito baixa se você vier para trabalhar a favor do Leipzig eu tomaria um pouco de cuidado tentaria buscar essa cotação mais alta e se você é um Panther se você é um trader assim como eu a característica do Dortmund ela é bem adaptável o Dortmund já mostrou muita força jogando de maneira reativa principalmente se o Mahlen jogar na ponta direita joga centralizado mas muitas vezes ele está caindo pela ponta direita então o Leipzig que gosta muito de contra-atacar pode ser surpreendido se subir muito as linhas aqui contra a equipe do Dortmund esse é mais um jogo com uma característica muito grande se tomar um gol contra a posição então se você vem para trabalhar a favor do favorito ou contra o favorito aqui muito cuidado porque as duas equipes têm essa característica contra-ataque e tomar um gol contra a posição aqui pode ser algo bem eminente se você é um Panther como eu falei eu acho que essa cotação do Leipzig é muito baixa se for para trabalhar a favor do Leipzig eu escolheria uma cotação mais alta e nesse ponto eu vejo o valor do lado do Dortmund talvez uma dupla chance para o Dortmund aqui seja interessante ou um handicap mais 0,25 ou mais 0,5 do Dortmund também seja um pouco interessante por aqui principalmente para você que trabalha já mercados asiáticos eu gosto de pensar no cenário de gols para esse tipo de cenário onde as duas equipes se equiparam onde tem bom cenário de contra-ataque o 2,5 gols está com uma cotação esmagada mas pode melhorar ao longo do jogo principalmente se a partida estiver desempatada e eu gosto também no cenário de ambas com uma cotação mais elevada os últimos jogos entre eles 3x2 para o Leipzig 2x0 para o Leipzig 2x1 para o Dortmund 3x0 para o Leipzig e 4x1 para o Leipzig o Leipzig vem complicando a vida do Dortmund nos últimos anos não sei nem se dá para usar essa palavra mais porque o Leipzig agora é uma das 3 ou 4 forças da Alemanha e já se equiparou bastante aqui ao time do Dortmund então foram mais vitórias o Leipzig nos últimos confrontos o cenário de over 2,5 aconteceu em 1, 2, 3, 4 das últimas 5 e o ambas marcam em 1, 2, 3 das últimas 5 para mim esse jogo empatado ele não me interessa para trabalhar gols eu quero um jogo desempatado para poder explorar ao máximo o cenário de espaço por aqui apesar de ter sim um ataque muito bom com essa cotação mais baixa eu vejo um Leipzig podendo se complicar mas faça esse jogo ao vivo porque no pré-live é muito perigoso e as cotações estão muito ruins meia hora depois na Premier League o United enfrenta o Burnley eu sinceramente gosto de trazer jogos do United porque é um time que vem se tornando cada vez mais pirotécnico não é um time que passa confiança não é um time confiável mas é um time pirotécnico é um time que cede oportunidade depois vai buscar e cede oportunidade de novo vai buscar de novo cede oportunidade de novo impressionante como o United não tem um padrão definido um time que tem um treinador já há algum tempo dificilmente esse trabalho do Ten Hag será salvo acho que vai ser substituído o United lesiona muitos jogadores no próprio treinamento o que eu acho mais esquisito ainda parece que o sistema de treino da equipe prejudica muito a parte física dos jogadores não consegue recuperar muito a tempo tem um monte de gente no banco por conta de lesão e fora também dos reservas por conta de lesão é um United que eu gosto de trabalhar na maioria das vezes o mercado de gols mas vamos olhar com carinho porque é o Burnley e um Burnley que está dentro da zona de rebaixamento e muito provavelmente muito provavelmente ainda tem chance de escapar a não ser que algo muito estranho aconteça porque a diferença do Burnley para o Forrest é de três pontos já foi muito mais já foi muito mais e o time do Luton está na briga também o problema aqui é o Sheffield o Sheffield que foi o último adversário do United acho que já foi mas a equipe do Burnley ainda tem chance de tentar buscar essa 17ª colocação aqui da equipe do Forrest Forrest que vai ser adversário do City em breve utilizando o PDF de apoio a gente consegue perceber que o United tem aquele estigma da festa junina das bandeirinhas de festa junina perde, vence, empata vence, perde, vence empate, vence ou seja aquela sequência quase que cronometrada quase que organizada para que demonstre que é um time difícil de confiar o Burnley não o Burnley é ruim mesmo não tem muita coisa para elogiar por aqui por mais que tenha vencido esse último jogo fora de casa contra a equipe do Sheffield se não vencer o Sheffield também meu amigo esquece o time do United não consegue ter mais iniciativa do que o próprio Burnley não consegue sair mais na frente do que o Burnley falhou menos em marcar mas a quantidade de gols marcados não é tão alta assim em relação ao próprio Burnley e ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos o Burnley sofre com um pouco mais de frequência a média do Burnley de gols marcados ultrapassa o número de um gol por jogo e apesar de ter marcado sete gols a mais sejamos sinceros não é tão a mais assim em relação aos gols sofridos as duas equipes chegam e ultrapassam a média de um gol e meio então é muito difícil confiar na equipe do United em relação ao aproveitamento o time do Burnley precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol só que é uma equipe que finaliza menos no alvo ao longo do jogo obviamente e também é uma equipe que tem criado poucas grandes chances nos 90 minutos diferente do United que cria muito e que perde bastante também o primeiro tempo do United não é confiável tem menos gols marcados mais gols sofridos menos vitória e mais derrota todos os critérios aqui o United é pior no segundo tempo o United marca mais gols continua sofrendo bastante mas sofre metade praticamente dos gols do Burnley o Burnley acelera muito o número de gols sofridos e também aumenta muito o número de derrotas então é um segundo tempo que mesmo sem tanta qualidade defensiva o United passa a ser superior o United voltou agora a marcar de cabeça duas vezes o Maguire conseguiu marcar nesse fundamento uma contra o Coventry Seed acho que foi o segundo gol da partida e agora marcou também contra a equipe do Sheffield e o time do Burnley sofre bastante nesse fundamento outro fundamento que é muito ruim do Burnley mas também é uma característica muito boa da equipe são as finalizações de fora da área marca muito mas também sofre muito nesse fundamento são duas equipes over goals o over 2,5 ultrapassa aqui o cenário de 70% do United e de 60% do Burnley o time do United marca com mais frequência no final do jogo e sofre no meio do primeiro tempo o Burnley já acelera no final do primeiro tempo e sofre no final do jogo aqui é um cenário interessante para a gente ficar de olho no over limit principalmente com o jogo desempatado não é um Burnley que consegue buscar tantos escanteios o United tem muito mais cantos ao longo da competição ao longo dos jogos o Burnley tem uma média de quase 3 cartões amarelos por jogo me parece um jogo aqui para um cenário de 4 cartões para quem gosta para quem sabe trabalhar os principais jogadores do United tem sido o Bruno Fernandes como principal é um jogador que às vezes é criticado e depois ele resolve no jogo contra o Shaft ele resolveu o Rashford não tem resolvido tanto o Garnasch acaba sendo um jogador muito mais importante e o Rojlon também é artilheiro junto com o McTominay e o próprio Rashford do lado do Burnley os principais jogadores o Foster Lily Foster com 5 gols e 3 assistências o Brownwell com 4 gols e 2 assistências e aqui embaixo o Larsen atacante Brun Larsen com 5 gols também se você é um trader por aqui não vai ser eu que vou te aconselhar a trabalhar a favor do United por mais que o Burnley seja uma equipe de zona de rebaixamento por mais que o Burnley seja uma equipe ruim de cabeça que sofra muito gol de fora da área o primeiro tempo do United é muito frágil e a gente já viu contra o Shaft que é uma equipe que esteve atrás do placar duas vezes contra o último colocado da tabela de classificação então eu não consigo confiar no United para trade aqui eu ficaria na minha quietinho no máximo trabalhando no mercado de gols se você é um Panther se você já sabe que o United não é a flor que se cheire tenta buscar um cenário diferente o United perdendo por um gol para buscar uma virada o United perdendo por dois gols para buscar um empate uma situação desse jeito desse calibre porque confiar nessa equipe é muito complicado principalmente porque o Burnley ainda tem chance de se safar eu gosto muito de pensar no ambas marcas um cenário que está pagando a mesma coisa que a vitória do United vejo o United tomando gol nesse jogo o Burnley é uma equipe que por mais que saia na frente e queira segurar uma vitória para tentar escapar do rebaixamento defensivamente é uma equipe que saia de muita oportunidade então o United pode utilizar da bola aérea e das finalizações de fora da área para poder buscar um empate ou uma recuperação por aqui e obviamente se o jogo estiver desempatado ou haver dois e meio com uma cotação mais alta também me parece um cenário muito bom agora trabalhar a favor do United é por sua conta e risco eu não venho para cá para buscar esse tipo de situação apesar de saber que tecnicamente é um time muito bom ele só é mal treinado vamos aos nossos complementos nesse sábado 10 e meia da manhã o Bayern de Munique enfrenta o Frankfurt o que briga o Bayern de Munique? nada né? o Bayern não briga por mais nada não desliga já será aqui muito provavelmente o vice-campeão mas pode complicar um pouco a vida do Frankfurt em relação a essa busca pela vaga na Conferência League porém o que está a favor do Frankfurt? o Bayern de Munique tem um confronto contra o Real Madrid no dia 30 terça-feira e aí a distância entre sábado e terça o descanso já é menor muito provavelmente vai ser um Bayern que se tiver consciência do que está envolvido esse confronto com o Real Madrid deve tentar gerir alguns jogadores então eu tomaria um pouco de cuidado com essa cotação tão baixa do Bayern se o Bayern resolver colocar os titulares pode ser um bom jogo aqui para ver a vitória do Bayern mas eu não duvido que o Frankfurt possa complicar como já fez várias vezes a vida do Bayern de Munique por aqui por exemplo das últimas cinco vezes que eles se enfrentaram duas vitórias para cada lado e um empate então eu não duvido aqui de um possível até ambas marcam e eu ficaria de olho no Mamouche o atacante do Franco que vem sendo goleador pode surpreender o Bayern por aqui e para finalizações no alvo também é um jogador muito bom é o Marmouche se não me engano o nome do jogador o Newcastle enfrenta o Sheffield que apesar de ter surpreendido o United ficando duas vezes na frente da partida o Newcastle é muito mais time aqui que o Sheffield o Sheffield já foi já abraçou o papai do céu então muito provavelmente o Newcastle deva vencer esse jogo tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada para compensar um pouco desse risco ou se você é um trader aproveitar a estabilização do preço PSG ele abre o PSG não sabemos se vai levar o titular ou não porque o PSG tem um jogo fora de casa contra o Dortmund na quarta-feira se levar os titulares provavelmente a gente pode buscar uma vitória do PSG aqui também no mesmo cenário do Newcastle dos favoritos que podem se complicar já falamos do Liverpool do Leipzig e do United tem o Fenerbah que enfrenta o Begiktas o Begiktas é sempre uma equipe que costuma definir os campeonatos perde o ponto contra o Begiktas e acaba obviamente perdendo o título o Fener já está numa situação complicada porque empatou contra o Silvaspor fora de casa então é bom tomar um pouco de cuidado por aqui o Leverkusen defende a sua invencibilidade de 44 jogos contra o Stuttgart é um favorito que pode se complicar porque tem um jogo contra a Roma pela frente no dia 2 na quinta-feira dá tempo de descansar tranquilo mas é um Leverkusen que não briga por mais nada já foi campeão então é sempre bom tomar um pouco de cuidado o Leverkusen empatou o último jogo que teve contra o Dortmund empatou o último jogo contra o Escher então toma cuidado outro favorito que pode se complicar é o Benfica nesse momento o Sporting já está muito mais próximo do título e faltam apenas 4 partidas isso quer dizer que se o Benfica se complicar contra o Braga muito provavelmente o Sporting será o campeão de maneira antecipada e o Braga pode sim complicar a vida do Benfica porque é um time que tem técnica para isso dos jogos para gols temos aqui a segunda divisão da Alemanha o Paderborn não vai ser essa temporada que vai buscar um retorno para a primeira divisão enfrenta aqui o atual campeão da terceira divisão pode ser um bom jogo para gols o Kiel que é o líder e praticamente já garantiu a sua vaga na primeira divisão se vencer aí carimba de vez praticamente essa vaga vem de uma grande vitória fora de casa contra o Hamburgo com um jogador a menos conseguiu segurar grande vitória e vai enfrentar um Kaiserslauter que está na final da DFB Pokal e que está perigando voltar para a terceira divisão Kaiserslauter precisa demais de uma vitória aqui me parece um jogo daqueles para gols o Hamburgo falando de Hamburgo mais uma vez parece que vai ficar pelo caminho a não ser que algo muito diferente aconteça vai precisar vencer os quatro jogos e torcer contra o Fortuna a gente já vai falar do Fortuna daqui a pouco o Hamburgo pega o Brian Schwein que é uma equipe chata e que está ainda brigando contra o rebaixamento vencer o Brian Schwein na casa dele é sempre muito difícil somente cinco derrotas então é um jogo que eu só olharia para gols se tivesse 2x0 o Brian Schwein ou 2x0 o Hamburgo porque é um cenário muito complexo as duas equipes precisam dos três pontos 1x0 aqui pode ser um pouco mais broxante falando do adversário do Hamburgo o Fortuna Düsseldorf enfrenta o Schalke o Schalke não vai cair para a terceira divisão muita gente tinha medo disso mas eu acho que não vai e o time do Fortuna pode se complicar claro contra o Schalke porque o Schalke é um time chato e se de fato se complicar o Hamburgo pode tentar ainda buscar uma vaga mas está cada vez mais difícil e tem sempre sido difícil para o Hamburgo dos jogos para correções de preço Fula e Crystal Palace para você que é um trader excelente cenário para trabalhar aqui o mercado de resultado final Wolverhampton Luton Town Juventus e Milan jogo de duas equipes que não brigam por praticamente nada a Juventus ainda pode ficar fora da Champions mas é muito difícil de acontecer e a Juventus é finalista da Copa Itália vai enfrentar a Atalanta o Milan acabou de ver a Inter sendo campeã em cima dele na casa dele teoricamente passou a torcida sendo a majoritária no jogo lá no San Siro e é um jogo que não importa para quase nada eu tomaria um pouco de cuidado para criar expectativa o Everton fez um excelente jogo contra o Liverpool e pode complicar a vida do Brent lembrando que o Everton praticamente não cai mais depois dessa vitória contra o Liverpool o Vasco enfrenta o Criciúma no Campeonato Brasileiro o Criciúma acabou de empatar com o Galo fora de casa ganha vários jogos sem derrota a última derrota foi em março desse ano então eu tomaria um pouco de cuidado aqui o Vasco é favorito mas é bom tomar um pouco de cuidado o Aston Villa enfrenta o Chelsea Aston Villa acabou de virar o seu jogo dentro de casa se eu não me engano foi contra o Bonho e o Chelsea tomou um cacete daqueles do Arsenal porque estava sem o seu principal jogador o Colpal mas se o Palmer não puder entrar em campo contra o Aston Villa é praticamente um gol de vantagem já para o Aston Villa porque o Palmer é praticamente o Chelsea Futebol Clube Palmer Colpalmer Futebol Clube então sem o Palmer o Chelsea provavelmente se complica por aqui Atlético de Madrid e Bilbao também um bom jogo para correção de preço o Cuiabá recebe o Atlético Mineiro em casa o Galo vem de bons resultados aqui na Libertadores e já vem uma vitória também contra o Cruzeiro aqui no Brasileirão o Galo vai subindo a tabela o Cuiabá ainda não conseguiu vencer nesse campeonato e o Grêmio depois de vencer o Estudiantes com um homem a menos gol da garotada do Grêmio vai enfrentar o Bahia sempre difícil enfrentar o Bahia por lá o Fluminense foi lá saiu na frente do placar e tomou a virada nos jogos extras o Freiburg enfrenta o Wolfsburg um jogo aqui sem muitas expectativas na Bundesliga o Wolfsburg ainda tem chance de cair então pode ser um jogo para isso o Augsburg enfrenta o Bremen o Bremen já está mais longe do rebaixamento e o Augsburg ficou mais longe da Conference depois de perder para a equipe do Frankfurt virada na Croácia o Dinamo Zagreb está em perseguição ao Rieca ainda mesmo número de jogos mas com alguns pontos atrás o Alnácer enfrenta o Alcalede mas é muito difícil brigar ainda pelo título mesmo faltando seis rodadas para acabar Alásio precisa da vitória contra o Verona já que a Roma venceu o seu jogo o gol de o Cristante no último lance do jogo no escanteio Alásio precisa vencer para tentar buscar uma vaga ainda na Europa League ou na Liga dos Campeões vai enfrentar um Verona que ainda segue ameaçado de rebaixamento e o Ipswich na Championship precisa vencer o Hull City se não quiser ver o Leeds e o Leicester se distanciando e praticamente garantindo vaga na Premier League do ano que vem então um jogo que tende a ser bem corrido por aqui também eu não entendo tanto de Championship mas é um jogo que vale a pena ficar de olho vou ficando por aqui cuidado sábado é um dia cheio de armadilhas cheio de pegadinhas e mantenha dentro das suas metodologias da tua gestão e óbvio se conseguir também dê um tempo para a sua família eu sei que é difícil manejar tudo isso fazer esse malabarismo todo mas se você não conhece as equipes não se planejou para fazer aquele jogo às vezes vale mais a pena se almoçar com a sua família jantar com a sua família cuidar um pouco da sua família e depois voltar para poder trabalhar algum jogo por aqui vejo você amanhã um grande abraço e até a próxima Música Música